Seja bem-vindo ao canal Douglas EPJ Informática e hoje temos um unboxing desse super roteador moderno Taos, olha que maravilha Eu agradeci pelo Júlio, um cliente nosso aí, e ele tem a potência aí, ó Eu agradeci pelo Júlio, né, porque tem pra saber a gente poder fazer esse unboxing E olha só a potência do bicho, 1000 mAh, 8 dBi, com 3 antenas, caramba E aí, vamos fazer um unboxing desse bichão aqui então, né Então vamos, abre! Vamos abrir, abre! Maravilha! Tirar da caixa aqui, tem algumas especificações dele, ó Roteador de 450 MB, High Power! Olha que maravilha! Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante pra mostrar pra vocês aqui, na caixa Vamos ver aqui atrás, aqui Olha aí, que bacana Os modos de transmissão dele Diz que é capaz de atravessar parede, moleque! Olha aí! Vamos ver se é tudo isso mesmo? Acompanha no vídeo aí! Vamos aqui para os manuais de instruções, que todos eles são lidos, né? Com certeza! Legal! Outro manualzinho técnico aqui, de suporte Mais rápido, mais forte, mais rápido, mais forte, olha aí que maravilha! Um manualzinho de passo a passo, como você deve colocar as antenas, lembrando que esse tipo de equipamento, você não deve ligar ele sem colocar as antenas, né? Maravilha! Então isso aqui, onde vai ser rosqueado, os LEDs, o que que quer dizer? A entrada One, seu roteador, gostei do manual, bem simples de usar, legal! Vamos lá então! Eu instalei um hoje, né? Ele me emprestou esse roteador aqui para a gente poder fazer um box, até o exacto momento de agora, eu tenho gostado muito da experiência do roteador. Vamos deixar o roteador por último aqui, vamos começar pelas antenas. As antenas são bem grandes. Cara, minha mão é grande, dá uns dois palmos de antena, né? É gigantesca a antena. São três antenas essa aqui. O que é esse suportezinho aqui? Vamos descobrir já já para que serve. Temos três suportes aqui que a gente já vai descobrir. Pontezinha é de... Vou colocar aqui um foco para vocês. 12 volts, 1.5 ampere. Então é um equipamento bem contente mesmo. E vamos para a parte principal agora, né? O roteador! Vamos abrir aqui, vamos tirar da embalagem. Loguei a rápida instalação. Por favor, leia, tá vendo? Vamos dar um foco aqui. Isso, beleza. Perfeito. Vamos, um plastiquinho na frente aqui, ó. Ó o barulho, ó. Esse é o barulho do capitalismo, meu amigo. Olha aí que coisa linda, ele é muito futurístico. Tem um botão aqui. Posso desligar o Wi-Fi por aqui, olha que bacana. Isso é muito legal, ó. Você não precisa ir lá na configuração dele para desligar o Wi-Fi. Da mesma forma, posso ligar o WDS dele também, ó. Aquelas tampinhas é daqui, ó. Acabei de ver aqui, ó. Olha que legal, para dar um acabamento a mais nele. Vou colocar uma aqui para vocês verem como é que funciona. Vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui, ó. Encaixou. Rosqueou a antena. Vamos ver aqui. Ah, tá. Pera aí. Deixa eu entender aqui. Primeiro tem que rosquear a antena aqui dentro. Aê. Rosqueando a antena. Esse plástico aqui é bem chato, cara, para tirar ele. Vamos ver se eu consigo tirar desenrolando aqui. Aqui o do outro. A gente foi tirar lá e grudou tudo. Mas não desvaloriza o produto, né? É até uma proteção a mais. Mas se você tirar dessa forma assim, ó. Fica bem mais fácil. Olha que legal. Vamos desembalar o bicho. Tem uma antena gigantesca. Beleza. Rosqueada a antena. Você vem com o suportezinho aqui, ó. Colocou aqui dentro, ó. Não, ao contrário, perdão. Assim. E pronto. Virou, dobrou. Perfeito. Olha o acabamento que dá. Fica muito mais bonito, ó. Olha aí. Vou colocar assim. Que bicho é gigantesco. Fica meio complicado, ó. Mas olha aí. Vou ligar ele na tomada aqui para vocês verem. O equipamento. Ligar aqui. Vamos ver qual as cores dos LEDs e tudo mais. É um box com review. É completo o negócio aqui. Não é meia boca, não. Enfim. Vamos fazer o negócio. Tem que fazer bem feito. Vamos achar uma tomada aqui. Encaixei. Vamos ligar. Beleza. Ó. Acendeu todos os LEDs. Tem que fazer uma manobra com essa antena aqui, meu Deus. Olha aí. Muito futurístico. Ele parece uma espaçonave, cara. Muito bonito mesmo, ó. Vamos desligar aqui, porque está só com uma antena. Não é viável você usar um equipamento desse sem colocar as antenas. Então, o unboxing que eu tinha para trazer para vocês é isso. O unboxing meio que review. Vou fazer as configurações. Então, se você tiver interesse de ver as configurações desse equipamento, aí você deixa nos comentários aí embaixo, hein. Se tiver interesse, a gente faz um segundo vídeo com as configurações dele. Mas é um roteador, ó. Muito bonito mesmo. Muito futurístico. Olha aí que coisa linda. Parece uma nave espacial, bicho, velho. Olha que bonito, velho. Olha isso. Que design, cara. TP-Link sempre inovando, fazendo os equipamentos muito bonitos. Curtiu o material dele, ó. Bem resistente, ó. E ele tem a potência de mil miliwatts, cara. E as antenas não são pequenas, são muito grandes. Olha, em comparação ao roteador, olha o tamanho da antena. Beleza? Te agradeço por ver esse vídeo até aqui. Não se esqueça de curtir e compartilhar. Deixe seu comentário aí embaixo aí, o que você achou desse roteador. Se você já comprou e já usou. Deixe seu comentário aí embaixo aí, se você pretende comprar. Deixe seu comentário aí embaixo também, beleza? Vê com o seu suportezinho e o cabo. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, obrigado. E aí E aí E aí E aí